Sem vencer a quatro jogos, o Botafogo fazia contra o Cruzeiro, no estádio Caio Martins, a primeira de oito decisões no campeonato brasileiro. O Botafogo luta desesperadamente para se afastar da zona de rebaixamento, mas o torcedor alvinegro não quer saber, segunda divisão outra vez, nem pensar. Não, não vai ganhar não. Deus vai nos abençoar que nós vamos sair dessa situação aí e vamos continuar na primeira hora. Por incrível que pareça, também existem os conformados com outro possível rebaixamento. Então, a solução não tem que aceitar, eu vou aceitar. Vai cair. Antes do jogo, um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao zagueiro do São Caetano, Serginho. O Botafogo pouco ameaçava. No último lance do primeiro tempo, um ex-jogador tricolor, o zagueiro Regis, de cabeça, abriu o placar. Cruzeiro 1 a 0. Vamos para a segunda divisão. O Botafogo chegou ao empate no início do segundo tempo. O árbitro, Edilson Pereira de Carvalho, marcou o pênalti em Chuenque. Caio cobrou forte, sem defesa para Arthur. Tudo igual, 1 a 1. Pouco depois, o Endel atingiu o Túlio e foi expulso. Cruzeiro com 10 jogadores em campo. Precisando da vitória, o time carioca se aproveitou da superioridade numérica e virou o jogo. Na jogada de Caio, o zagueiro Scheide reacendeu a esperança da torcida, fazendo um gol importante. Final, Botafogo 2, Cruzeiro 1. Hoje, coube a mim fazer esse gol. Eu estou muito feliz por isso. Infeliz por ter dado a vitória ao Botafogo. Mas não foi sozinho, foi com o empenho de todo mundo, a luta de todos os meus companheiros. Todo mundo correu, batalhou bastante, tentou fazer o seu melhor. E a gente foi coroado com essa vitória no final. O que nos resta é dizer que o time fez um bom primeiro tempo, estava tudo certinho e que um gol bobo e uma expulsão liquidou com a gente.